Música Música Chegou, chegou, chegou Música Música Maravilha, maravilha Vamos fazer nosso espaço Nosso som lá Nossa escola Alô, setor 1 Alô, setor 3 Alô, minhas banheiras Música Música 2, 2, 2 S2, 2 1, 2, 1, 2 Vamos fazer nosso esquema Para nossa escola É o seu que está chegando Com muita vontade Com muita garra Com muita emoção Vamos, presidente Alô, minhas banheiras O sangue que eu sei Eu quero dar O seu cargo do povo Livrando o seu povo Não dá pra aguentar O meu sustento Não come em tempo Vem brilhar Quem tem esperança De uma criança Que volta Sobe, 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 sobe E sobe E sobe E todo canto Sobe A bateria E sobe A mão Para a bandeira Vem brilhar De cantar De cantar Nossa gente E hoje E hoje Minha família É sossego Sim, senhor Já se liberou Já pintei o meu amor E me desconta A bateria E hoje E hoje Minha família É sossego Sim, senhor Já se liberou Já pintei o meu amor E desconta A bateria Com mim Em minhas veias Com mim Em minhas veias O sangue que eu sei É muito Eu quero lutar Eu vou socar Todo povo Vem brilhar Eu vou lutar Não dá pra cantar Vai, eu sossego Eu caminhar E virei Virei E brilhar Eu tenho esperança De uma criança Que volta Sobe E sobe E sobe E todo canto Sobe A bateria E sacramão Para a bateria A bateria E em minhas veias E camura E hoje Minha família É sossego Sim, senhor Já se liberou Já pintei o meu amor E desconta A bateria E hoje E hoje Minha família É sossego Sim, senhor Já se liberou A bateria Com mim Sim, senhor Já se liberou A bateria Com mim Em minhas veias Com mim Em minhas veias O saio Que eu sei Oi Eu canto Eu canto Você casa No canto No canto No canto No canto Não dá pra Peitar Olha o sossego Não dá E tem E tem E tem E brilhar Que eu sei Serença De uma criança Que volta Eu sou Que deslava E todo o povo Sua Na bateria E seu galão Para manter a harmonia Que me volta A bateria E hoje E hoje Minha família É sossego Sim, senhor Já se liberou Eu já pintei o teu nome E desporta na avenida Hoje E hoje Minha família É sossego Sim, senhor Cajule branca Eu já pintei o teu nome E desporta na avenida Maravilha Com a palavra Nosso presidente O Wallace Boa